Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos ver algumas pronúncias das línguas élficas conforme ensinadas por Tolkien no apêndice de O Senhor dos Anéis. E eu já falo para vocês que eu sou analfabeto em élfico, e com certeza tem gente que assiste aqui o canal que sabe muito sobre essas línguas aí. Mas o fato é que na questão da pronúncia não é tão difícil assim de se acertar, e vocês vão ver aqui com o decorrer do vídeo. E eu quero só lembrar também que, embora Tolkien desse uma extrema importância às palavras, nós como leitores não precisamos ficar assim tão bitolados, tipo, nossa, será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando errado? Porque a verdade é que, embora Tolkien fosse do tipo de escritor que ele escrevia para que suas obras fossem lidas em voz alta, na verdade todos nós lemos em silêncio. Geralmente a gente pega um cantinho, um lugar que a gente gosta, e começa a ler ali caladinho só entre nós mesmos. Tirando no meio tokeniano de grupos de leitores e tudo mais, não é tão importante assim saber exatamente como é que são todas as palavras, onde é que está a sílaba tônica, esse tipo de coisa. Então é só um aviso aqui para vocês relaxarem um pouco e irem pegando assim essas coisas aos poucos sem desespero. E o tema de hoje vai para a Thalia Melos, a Beatriz Borges, a Denise Moro, o Francisco dos Santos, o Sávio Machado, o Fábio Costa e o Gabriel Cavalcante. Então, Tolkien criou, ou pelo menos começou a criar, diversas línguas. Algumas delas não passaram de poucas frases ou palavras soltas. Mas, dentre as línguas élficas, as principais são o Quenya, que é o alto élfico, e olha aí a primeira liçãozinha, eu falei Quenya, eu não falei Quenya, que é aquele país lá, então é Quenya. E também tem o Sindarin, que é a língua dos Elfos Silvestres. Basicamente, na questão das pronúncias, ambas as línguas seguem quase todas as mesmas regras, e por isso que Tolkien não diferenciou muito no apêndice do Senhor dos Anéis. E o mais legal é que Tolkien, ao colocar as explicações das pronúncias, ele fez um esforço para que os sons ficassem o mais próximo possível do latim. Então, para nós que falamos português, não devemos assim ter tanta dificuldade para entender os sons. Então, eu vou pegar aqui meu volume único, do Senhor dos Anéis, e também no Silmarillion, porque aqui também tem umas complementações às regras que estão aqui no Senhor dos Anéis. Então, vamos até, quem quiser pausar o vídeo aí para ir pegar o livro, vamos dar aquela pausada aqui agora. Pronto, agora que vocês já pegaram os livros aí, vamos começar a ler. Então, todo mundo aberto aí o apêndice E de O Senhor dos Anéis, vamos pular aqui logo para as consoantes. Então, C tem sempre o valor de K, mesmo antes de E, E, I. Celeb, prata, deve ser pronunciado Keleb. E agora a gente pegando aqui o Silmarillion para complementar, ele fala o seguinte. Sempre C, sempre tem o valor de K, jamais o de S. Portanto, Keleborn é Keleborn e não Celeborn. Em alguns casos, como em Tulkas, Kementari, um K foi usado na ortografia neste livro. Agora, o próximo encontro consonantal aqui, já voltando para o Senhor dos Anéis, é CH. Usa-se apenas para representar o som ouvido em Bach, em alemão ou galês, e não o do inglês Church. Vejam a diferença. Bach, Bach, estou exagerando aqui para vocês perceberem. Então, vamos ler de novo. Usa-se apenas para representar o som ouvido em Bach, em alemão ou galês, não o do inglês Church. Exceto no final das palavras e antes de T, este som enfraquecia-se e tornava CH na fala de Gondor. E essa mudança foi respeitada em alguns nomes, tais como Rohan, Rohirrim, Imrahil, é um nome no menoriano. Já pegando aqui o Silmarino de novo, lá no CH ele fala. Sempre tem o valor do CH do termo escocês LOR, ou no alemão POR. Nunca o som do CH em inglês Church. Exemplos. Presta atenção. É porque tem um R que é vibrato, nós vamos ver aqui, que é R, com o CH. Então fica Exagerando aí para vocês ouvirem, né? E Er-chamion. Então agora vamos voltar aqui para o Senhor dos Anéis. Vamos então aqui para o DH, lá no apêndice de novo do Senhor dos Anéis. DH. Representa o TH sonoro do inglês These Clothes. Está normalmente relacionado com D, como no Sindarin Galath. Árvore. Comparado com Quenya Alda. Mas às vezes deriva de N mais R, como em Caradras. Chifre vermelho. De Caran-ras. Essa parte final vocês podem desconsiderar para pronúncia. O que importa é que DH representa o TH sonoro do inglês These Clothes. Já voltando aqui para o Silmarillion de novo. É no DH. Sempre usado para representar o som de um TH sonoro em inglês. Ou seja, o TH em VEN. Não o TH em FIM. Então, TH, VEN, não o de FIM. Exemplos Maithros, Arevel, Houth e Arwen. Repetindo Maithros, Arevel, Houth e Arwen. Voltando então aqui para o Senhor dos Anéis no apêndice. Vamos para a letra F. Onde ele fala. Representa F, exceto no final das palavras, nas quais se usa para representar o som de V. Nindalv, Fladriv. Então, essas palavras terminam com F, mas ler V no final. Nindalv, Fladriv. Só lembrando aí que Gandalf termina com F. Só que Gandalf não entra nessa regrinha porque Gandalf não é o nome élfico. O nome de Gandalf para os elfos é Mithrandir. Gandalf, na verdade, Tolkien retirou do nórdico antigo, lá do Voluspa, que é um poema lá do Éda antigo. Um poema nórdico. Vamos então aqui para o G. Tem apenas o som de G em Give, Get. Gil, Estrela. Em Gildor, Girraen, Osgiliath. Começa como no inglês Guild. Já aqui no Silmarillion, a mesma letra, o G, ele fala. Sempre tem o som do G em inglês em Get. Assim, Region, Eregion. Não se pronunciam como no inglês Region. E a primeira sílaba de Ginglith é como no inglês Begin, não como em Din. Então, sempre que você vê a letra G em uma palavra em élfico, ela é G, 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 G. Não é J, G, G. Não tem esse som no G. Então é sempre esse G sonoro, G, G, G. Vamos então para a letra H, lá no Senhor dos Anéis também. H sozinho, sem outras consoantes, tem o som de H em Haus, Behold. A combinação H e T em Quênia tem o som de Rst, que é um CH e um T. É Rst. Como no alemão Erste, Acht. Exemplo, no nome Telomerta, que é Orion. Então, repetindo, é aquele som do alemão de Acht. Você faz um Acht. Então Telomerta tem um H e um T depois do L. Então esse HT fica Telomerta. Telomerta. Então, repetindo aqui, a combinação do H com T vira aquele som do alemão de Acht, que é o número 8 em alemão. Acht. Então, falando aqui em português esse nome, Telumetar. Então fica Telumertar. Telumertar. Mais ou menos isso. Então vamos para a letra I. I. Em posição inicial, antes de outra vogal, tem um som consonantal de Y como em U, Yor, do inglês, apenas em Sindarin. Assim em Ioreth. Iarwein. Vamos para a letra K. Usa-se em nomes tirados de línguas não élficas, com o mesmo valor de C. Assim, K com H representa o mesmo som de CH em Krishnak, na língua dos Orques. Ou Adunachor, em Adunaico, que é o Númenoriano. Letra L. Representa aproximadamente o som do L inicial como em let, do inglês. No entanto, era, até certo ponto, palatalizado, entre E, I e uma consoante. Ou em posição final após E, I. Os Eldar provavelmente transcreveriam as palavras inglesas bel, fio, com beol, fiol. LH representa a forma surda deste som, normalmente derivado de SL inicial. Em Quênia, arcaico, isso se escrevia HL, mas na Terceira Era costumava ser pronunciado como L. Então, resumindo, L basicamente é o L como nós conhecemos mesmo. NG representa NG em finger, exceto em posição final, onde se pronunciava como no inglês Sind. Este último som também ocorreu em posição inicial em Quênia, mas foi transcrito como N, como em Noldo, de acordo com a pronúncia da Terceira Era. PH tem o mesmo som de F. Usa-se quando o som de F ocorre no final de uma palavra, como em ALF, cisne. Ou quando o som de F se relaciona com o P ou dele deriva, como em I, ferianath. Os pequenos, perian. PH tem o mesmo som de F. Usa-se A quando o som de F ocorre no final de uma palavra, como em ALF, cisne. B quando o som de F se relaciona com o P ou dele deriva, como em I, ferianath. Os pequenos, perian. C no meio de algumas poucas palavras nas quais representa um FF longo, derivado de PP. como em Eiffel, cerca exterior. E D, em Adunaico e Westron, para quem não lembra a língua geral. Como em Ar-farason. Faras, ouro. Q. Foi usado em lugar de CW. Uma combinação muito frequente em Quenha, apesar de não ocorrer em Sindari. Isso eu já falei lá no comecinho do vídeo para vocês. Q. R. Representa um R vibrante em todas as posições. O som não se perdia diante de consoantes, como no inglês PART. Então, não existe esse PART, esse R, esse R enrolado. Sempre o R é R. Consta que os orcs e alguns anões usavam um R posterior ou uvular, som que os Eldar consideravam desagradável. RH representa um R surdo, normalmente derivado de um SR inicial, mais antigo. Escrevia-se HR em Quenha. S. É sempre surdo, como no inglês SOU. GIZ. O som de Z não ocorria no Quenha ou Sindari em contemporâneos. SH, que ocorria em Westrum e nas línguas dos anões e dos orcs, representa sons semelhantes ao SH de English. Então, quando nessas línguas tiver o CH, é igualzinho praticamente ao inglês. TH. Representa o TH surdo do inglês Thin Cloth. No Quenha falado, este som se tornará S. Apesar de ainda se escrever com uma letra diferente. Como em Quenha, Ithil. Ithil. Lua. Como a gente pode ver aqui, o TH, que muita gente tem dúvida aí, talvez por causa dos filmes, não sei. Ele continuou como se fosse no inglês Thin. Que é magro em inglês Thin. É o TH mesmo do Elfo. Aí ele fala isso aqui, que esse som se tornará S. Mas se tornará quando? Já no finalzinho lá da Terceira Era. Quando os Elfos já estavam partindo para Valinor. TY. Representa um som provavelmente semelhante ao T de Tune. Derivava principalmente de C ou de T mais Y. Os falantes de Westrum costumavam substituí-lo pelo som de CH em inglês, frequente naquela língua. Então, TY é T de Tune. V. O V tem o som do nosso V, mas não se usa em posição final. Como nós já vimos, na posição final usa-se o F. W. Tem o som do W em inglês. HW é um W surdo, como no inglês White, na pronúncia do Norte. Não era um som inicial incomum em Quênia, apesar de aparentemente não ocorrerem exemplos neste livro. Tanto o V como o W são usados na transcrição do Quênia, a despeito da assimilação de sua grafia ao latim, pois ambos os sons de origens distintas ocorriam naquela língua. Por fim, na parte das consoantes, temos o Y. Usa-se em Quênia para a consoante Y como no inglês U. Em Sindarin, o Y é vogal. HY guarda a mesma relação com Y que HW com W, e representa um som semelhante ao que frequentemente se ouve em inglês em HW, huge. O H de et, it, eht eht, em Quênia tinham o mesmo som. O som de SH em inglês, comum em Westrum, muitas vezes tomava seu lugar na linguagem falada. HY normalmente derivava de SY e KHY. Em ambos os casos, as palavras cognatas em Sindarin tem H inicial, como em Quênia, Yármen, SU ou Sindarin, Harad. Ele tem uma observação aqui embaixo. Note-se que consoantes de grafia dobrada como TT, LL, SS, NN, representam consoantes longas ou duplas. No final de palavras de mais de uma sílaba, costumavam ser reduzidas, como em ROHAN, derivado de ROCHAN, ROCHAN arcaico. Bom, em seguida ele passa aqui para as vogais, que é cheio de especificidades aqui. Então teria que dar muitos exemplos para a gente realmente entender a fundo. Mas basicamente ele já fala aqui no começo que usam-se para as vogais as letras I, E, A, O, U e apenas em Sindarin, Y. Até onde podemos determinar, os sons representados por essas letras, exceto por Y, eram de caráter normal, apesar de indubitavelmente muitas variedades locais escaparem ao nosso conhecimento. Isto é, os sons eram aproximadamente aqueles representados por I, E, A, O, U em MACHINE, WORM, FATHER, FOR, BRUTE, sem considerar a quantidade. E aí então ele entra aqui uma série de regrinhas de vogais longas, vocais curtas, de tongos e tudo. Mas aí a gente pode destacar essa parte aqui. As vogais longas são normalmente marcadas com acento agudo, como em algumas variedades da escrita feanuriana. Em Sindarin, as vogais longas de monossílabos tônicos são marcadas com um circunflexo, visto que em tais casos tendiam a ser especialmente prolongadas. O circunflexo em outras línguas, tais como a do naico ou a dos anões, não tem significado especial e é usado apenas para diferenciá-las como línguas estrangeiras, como no caso do K. Outra que é importante, o E, a letra E, final, nunca é mudo, ou como no inglês, um mero indicativo de duração. Para marcar este E final, ele é muitas vezes, porém sem consistência, escrito como um E com trema. Isso aqui é interessante, a questão do acento tônico. A posição do acento não está marcada, já que nas línguas Eldarin em questão, o seu lugar é determinado pela forma da palavra. Em palavras de sílabas, ele recai na primeira sílaba em praticamente todos os casos. Então, repetindo aqui. Em palavras de sílabas, ou seja, com duas sílabas, o acento tônico recai na primeira sílaba em praticamente todos os casos. Então, se vocês têm uma, é a penúltima, né? A penúltima é a primeira. Se você for ler de esquerda à esquerda para a direita, é a primeira sílaba, é a forte. Em palavras mais longas, recai na penúltima sílaba se esta contém uma vogal longa, um ditongo ou uma vogal seguida de duas ou mais consoantes. Quando a penúltima sílaba contiver, como acontece frequentemente, uma vogal curta seguida de apenas uma ou nenhuma consoante, o acento recairá na sílaba anterior a ela, ou seja, na antepenúltima. Palavras desta forma são usuais nas línguas Eldarim, especialmente em Quênia. Então, resumindo tudo aí, a sílaba tônica nunca vai estar na última. Ela sempre vai ser ou paroxítona ou proparoxítona. Olha aí, eu me lembrando aqui das minhas aulinhas lá do português faz muito tempo. Então, ou é na penúltima ou é na antepenúltima, nunca na última. Então, ele continua. Nos exemplos seguintes, a vogal tônica está destacada em maiúscula. Então, ele tem alguns exemplos aqui. Palavras do tipo de Elentari, Rainha das Estrelas, raramente ocorrem em Quênia, onde a vogal é E-A-O, com acento. A não ser que, como neste caso, se trate de compostos. São mais comuns as vogais I, U, com acento agudo, como andune, ou do sol, oeste. Não ocorrem em Sindarin, exceto em compostos. Deve ser notado que em Sindarin, DH, TH e CH são corsoantes simples e representam uma única letra nas escritas originais. Esse aqui tem mais importância na parte da escrita, não na parte da fala. Nessa parte aqui das vogais eu acho até mais fácil o que está no Silmarillion, nas orientações do Silmarillion. Vamos ver aqui. Ai. Aí um conto vocálico, né? Ai. Tem o som do inglês Ai. Assim, a segunda sílaba de Edain rima com o inglês Dain e não com Deine. Quer dizer, então o nativo da língua inglesa, ele vai pegar essa palavra Edain e ele quer Ledein. Edain. Mas na verdade não é. Está mais fácil para nós aqui. Edain. Ao. Tem o valor do inglês Au em Town. Portanto, a primeira sílaba de Ole é como o inglês OU. E a primeira sílaba de Sauron é semelhante ao inglês Sour e não Sor. Ei. Como em Taglin, tem o som do inglês Grey. E. Não deveria ser pronunciado como Peace em inglês, mas com as duas vogais I e E soando unidas. Assim, Ni-ena e não Nina. Ui. Como em Uinin, tem o som do inglês Ruin. Ae. Como em Aegnor, Nirnaeth. E Oe. Como em Noegith, Loeg. São combinações das vogais individuais Ae, Oe. Mas Ae pode ser pronunciada da mesma forma que Ai e Oe. Como no inglês Toi. Ea e Eo. Não são unidos, mas constituem duas sílabas. Essas combinações são escritas Ea e Eo, com o trema. Ou quando estão no início de nomes Ea e Eo. Earendil, Eonui. U. Em nomes como Hurin, Turin, Tuna, deveria ser pronunciado Uu, aqueles dois Os do inglês. Portanto, Turin e não Tiurin. Er, Ir, Ur. Antes de uma consoante, como em Nerdanel, Kirdan, Gurthang. Ou no final de uma palavra, como em Ainur. Não deveriam ser pronunciados como no inglês Fern, Fir, Fur. Mas como no inglês Er, Ir, Ur. E. No final das palavras, é sempre pronunciado como uma vogal distinta. E nessa posição, E é escrito E com trema, como nós vimos lá no Apêndice do São dos Anéis. Da mesma forma, é sempre pronunciado no meio de palavras, como Celeborn, Menegroth. Então, pessoal, como vocês podem ver, não é um bicho de sete cabeças essa questão da pronúncia. Porque o Tolkien já colocou, como se fosse nas letras romanas, nos algarismos romanos, ele já colocou ali como é que soaria em latim. Para nós que falamos português, que é uma língua derivada do latim, já fica bem mais fácil. É quase como se fosse lendo mesmo ali, normalmente, como a gente faz em português. Isso aqui, eu não fiz nada. Eu só fiz ler em voz alta aquilo que está lá nos Apêndices, lá do Senhor dos Anéis e no Silmarillion. Mas, para vocês verem, como já fica bem mais fácil. Às vezes a gente não quer ler, tem preguiça de ler e tudo, ou então a gente lê só silenciosamente e não faz aquela leitura em voz alta. E o que dificulta aí descobrir como é que são essas pronúncias. Então, é isso aí, pessoal. Você não precisa falar ou conhecer a fundo as línguas élficas para pronunciar os nomes corretamente. Basta se lembrar de algumas das regrinhas que o Tolkien deixou no Apêndice do Senhor dos Anéis. Eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ler os Apêndices, então eu espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado essas pessoas. E eu lembro a todos da petição que nós estamos promovendo para convencer as editoras a relançarem a biografia oficial de Tolkien escrita por Humphrey Carpenter. Para saber mais sobre isso, veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o link para assinar a petição. Em menos de 30 segundos você pode estar contribuindo para uma boa causa. Não esqueça aí de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser alertado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!